A recuperação das caminhonetas aconteceu durante patrulhamento de uma equipe da Polícia Ambiental de Umoarama, na área rural de Douradina. Durante este trabalho, os policiais avistaram as mesmas parcialmente escondidas no fundo de uma residência. Por achar estranho a situação, resolveram abordar o proprietário do local. A Polícia Ambiental de Umoarama realizava patrulhamento na região de Douradina, mais especificamente na Estrada Cachoeirinha, próximo ao rio Ivaí. Quando verificou duas caminhonetas em uma propriedade rural, sendo que durante a abordagem o proprietário nos relatou que não tinha conhecimento da propriedade desses veículos. Durante essa suspeita que ele gerou, a gente decidiu fazer a pesquisa no sistema dos veículos e foi constatado que havia alerta de furto aos dois veículos. A caminhoneta de cor preta estava com os bancos soltos. Ela foi furtada na cidade de Maringá no mês de fevereiro deste ano. A Hilux Prata estava somente com o banco do motorista e com resquícios de maconha em seu interior. Ela foi furtada no mês de novembro do ano passado em Arapongas. O dono do sítio, um homem de 68 anos, foi encaminhado para a delegacia de Umoarama, junto com as caminhonetas. Este veículo de cor Toyota preta foi feito furto este ano em Maringá. E a outra caminhoneta, já uma Hilux Prata? Ela foi constatada que foi realizada o furto no ano passado, em 2022, em Arapongas. Procedimento para com o proprietário, para com os dois veículos? Como os veículos estavam na propriedade dele, ele não soube informar quem seriam os proprietários. E diante dos alertas, a gente fez a apreensão dos veículos e vai encaminhar para a delegacia, juntamente com o proprietário da chacra, para que ele possa dar esclarecimentos lá na delegacia. E os veículos, posterior a passar por uma perícia, até pode ser devolvido aos donos? Sim, eles vão ser encaminhados para a delegacia, vão ser encaminhados para a perícia e provavelmente restituídos aos proprietários.